Essa questão do charme, essa questão da salsa, vamos dizer assim, ela quis dizer que a morena é mais, vamos dizer, fogosa. É isso aí, não? Não, o brasileiro em si gosta mais de morena, mas a loira chama mais atenção. Quer dizer que a loira quando se feita mais, tem perigo de ficar mais vulgar, mais perua? Eu acho que fica, porque a morena ela é mais natural e a loira não, tem que pintar o cabelo, botar um batom bonito, é um brinco, é um vestido, então eu acho um pouco também. E qual o homem que não gosta de ter uma loira do lado, pra todos os homens do lado olhar, ele tá com uma loira do lado e não uma morena? Olha aqui, ela não concorda, faz a pra ela. Eu acho que não sim, o fato de ser loira, claro, chama bem mais atenção, mas imagina, uma loirinha baixinha e um baita mulherão moreno do lado. Que nem você, você é bem alta. Qual é a sua altura? Eu tenho 1,79. 1,79, então vai ser aquela coisa, não tá com uma loiraça, mas tá com uma morenaça. É a minha opinião, é a minha opinião.